e vamos falar um pouco do Bitcoin olha só o Bitcoin deu uma bela de uma recuada hoje de 30 para 29 mil dólares e o motivo envolve SEC né e enfim XRP ganhou né mas SEC foi lá deu uma declaração não presidente aí que é o carecão carecão foi lá e falou que é lamentável a decisão do juiz e tal enfim algumas coisas está acontecendo por ali né se é que compreende a decisão do magistrado mas vai mirar em outros patamares enquanto isso alguns senadores falou que é um absurdo o que a SEC tá fazendo como um todo tentando barrar e impedir a criptomoeda e tudo mais né enfim aquela aquela fantasia toda acaba negativando os investidores olhando isso eles falam é rapaz é melhor eu fazer aqui uma uma extraída assim é um pouquinho até as coisas acalmare é assim mesmo que acontece aqui fala que o Bitcoin deu uma bela de recuada e perdeu o patamar da região de 30 mil dólares tá aqui em 29,9 mil dólares né segurando nessa região numa boa tá daqui a pouco a pouco se joga 30 de novo e pega força aí vai andar um pouquinho contudo com isso no caso o Bitcoin passou a ficar na baixa né derrubar o mercado todo mercado todo derrubado só que através disso esse chururu o xrp saiu ganhando que em sete dias está registrando aí cerca de 63 por cento de alta uma capitalização de mercado na casa de 40,7 bilhões de dólares o poder aí do xrp Bitcoin vai andar em todo mundo vai tender a andar com ele devemos ficar de olho até o próximo vídeo